Isso é ter privilégio, olha o tamanho da ema dentro de casa. Aqui no Mato Grosso é assim, as emas entram dentro de casa. Essas imagens maravilhosas é do Malay Manso Resort, localizado próximo aqui a Cuiabá e Chapada do Guimarães. Cuiabá e Chapada do Guimarães 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 Cuiabá e Chapada do Guimarães